Gratidão por vocês estarem nesse momento Em qualquer fuso que vocês estiverem Acompanhando a gente aqui na trilha Por esses minutos Então eu fico muito grata por isso A minha fala é uma fala mais inspiracional De coisas para a gente pensar Sobre como melhorar o nosso ambiente Pensando em diversidade, inclusão Na mesma linha Das várias palestras que já aconteceram E vão acontecer hoje A gente tem temas muito interessantes Eu estava acompanhando a Analu Agora há pouco Uma amiga querida já Também muito interessante A questão dos temas que outros colegas trouxeram E a gente vem para contribuir Falando especificamente sobre neurodiversidade E o tema da minha palestra Então é neurodiversidade na TI Como reconhecer e acolher Então essa é a nossa proposta Então a minha proposta é trazer um pouco De como pode haver essa inclusão Independente se você é um profissional de TI ou não Se é um tech recruiter Se é uma pessoa de RH Se é CEO de uma startup De uma organização Ou se não é nada disso Já começo fazendo Como deve ser agora A minha autodescrição Então eu sou uma mulher branca Tenho olhos e cabelos castanhos Mais do médio para o escuro E estou usando um óculos de grau Com uma armação na cor branca E uma blusa verde e bandeira Estou aqui hoje no meu escritório Tenho cabelo comprido E está preso Primeira provocação E vocês podem ficar à vontade Inclusive para digitar aí no chat E por favor, né pessoal Participe o quanto vocês puderem No chat Que daí nos minutos finais A gente dá uma atenção maior Para os comentários Por que as nossas diferenças importam? Por que a gente tem que falar tanto desse tema? Por que tem pessoas que eventualmente dizem Ah, mas vocês estão colocando as pessoas em caixinhas Estão vendo diferença onde não tem Todo mundo é igual Será? Por que as nossas diferenças importam tanto assim? Essa é a primeira questão para a gente pensar Elas nos separam Ou elas deveriam nos separar uns dos outros? Nós resistimos à ideia da diferença no outro? Ou seja Eu tenho um incômodo com aquilo que não é comum Que não é usual para mim? Por que? Será que isso tem mesmo que nos separar? Eu penso E espero que vocês entendam assim também Que as diferenças Elas são importantes Elas existem Elas não têm que ser colocadas Para baixo do tapete Ou ignoradas Ou desprezadas Elas servem Para nós aprendermos Uns com os outros Por que a gente fala em diversidadez Então, como a Ana Lu mencionou Na palestra anterior Existe toda uma gama de condições De características Que são diferenças Fazem parte da diversidade humana E eventualmente nós não nos damos conta Então eu citei algumas aqui Que ficam para a nossa reflexão E que depois tem a ver com o que eu vou trazer Sobre neurodiversidade Então tem a questão da diversidade de gênero A diversidade LGBT+, Sobretudo no que se refere à identidade sexual E a identidade de gênero Que são coisas diferentes A diversidade racial De povos originários De pessoas com deficiência De orientação política A diversidade socioeconômica Que é aquela questão, por exemplo, assim Eu sou RH E aí tem candidatos Que eles moram lá na periferia da cidade Eles têm muita dificuldade De ter acesso, por exemplo A essa vaga de emprego E até a própria empresa Acaba não querendo Porque eles moram longe, por exemplo Ou como a Nalu tinha trazido antes A gente vê vagas sendo abertas Para pessoas trans E é exigida uma qualificação Em termos de, digamos, de cursos, por exemplo Que as pessoas eventualmente não têm E não tem porque elas não quiseram Não tem porque elas tiveram o acesso A várias oportunidades barrado Então ela acaba abrindo uma vaga Que acaba não sendo inclusiva Então a gente tem esse componente Da diversidade Claro, eu dei um exemplo da LGBT+, Mas a questão socioeconômica Da pobreza Das classes socioeconômicas mais baixas Isso restringe o acesso das pessoas A muitas oportunidades A diversidade etária e geracional A diversidade cultural e migracional De refugiados Bem interessante que foi abordada também A diversidade religiosa e de crenças Que a gente pensa Ah, mas eu tenho que falar de religião No ambiente de trabalho Na verdade, eu tenho que ter direito A exercer a minha crença E ser respeitada E sobretudo o dever de respeitar A crença da outra pessoa Porque aquilo faz parte da vida dela Nós temos a diversidade corporal Que aí entra, por exemplo, a questão da gordofobia Corpos com adaptações com próteses A diversidade educacional Que é a questão Da discriminação da pessoa, por exemplo Que fez um curso que não é Numa universidade chamada top de linha E nós temos Que eu deixei por último para explicar A neurodiversidade e a diversidade cognitiva Que por uma questão de tradução Muitas vezes no Brasil Elas são vistas como a mesma coisa E não são Por quê, pessoal? A diversidade cognitiva Ela tem mais a ver Com estilos de tomada de decisão De personalidade E algumas habilidades A neurodiversidade Ela tem mais a ver Com a constituição cerebral Neurológica do indivíduo Que é diferente E que determina Toda a sua forma de sentir De pensar e se colocar no mundo Não é uma coisa só cognitiva É algo maior Que se expande E nisso tudo Nós temos a interseccionalidade Por exemplo Você pode ter uma pessoa trans Que é negra É autista Conheço uma, inclusive Que se tornou um grande amigo Por conta do LinkedIn Você pode ter uma pessoa Que é mãe 40 a mais É uma pessoa obesa Que teve um pouco Acesso à educação E que é uma pessoa Com deficiência auditiva Só para eu dar alguns exemplos Então esse olhar interseccional Ele é muito importante Para quê? Para a gente evitar Essa ideia de caixinha Ou seja Eu tenho que tratar a diversidade Considerando Que toda característica humana É importante E as pessoas não são definidas Por um rótulo só Ou uma característica Elas são um entrecruzamento A vida delas A nossa vida É algo muito complexo Diversidade Equidade Inclusão Pertencimento A gente tem um longo caminho Ainda pela frente E também Antes de chegar na neurodiversidade Eu achei importante Destacar Que nós temos que ter isso em mente Hoje Infelizmente A gente mal consegue avançar Em alguns recortes Alguns marcadores sociais Da diferença A gente mal consegue avançar Na diversidade em si E mais ou menos Na inclusão Se a gente for falar Em equidade Que não é tratar Todo mundo igual Mas é dar a cada um Aquilo que é necessário Para que todos Se sintam confortáveis E falar em pertencimento A gente está acessando Uma camada ainda mais complexa E que é um grande desafio Para as organizações E por que que muitos Desses problemas Acontecem Não é a única causa Mas uma grande causa São os vieses inconscientes O que que são os vieses inconscientes São os preconceitos As ideias preconcebidas As coisas que a gente Traz arraigadas Por exemplo Desde a nossa socialização primária Que é lá na família Na escola E que inclusive No mundo do trabalho A gente vê São crenças Com relação às outras pessoas E muitas vezes Crenças negativas Por exemplo Quando alguém recebe O diagnóstico Identificação de autismo A gente tem uma construção social Mais defasada De que a pessoa autista Ela tem um comportamento Estereotipado Ela não se comunica Ela não se relaciona Enfim Então por exemplo Essa semana Que vocês devem ter visto Teve o caso Da Letícia Sabatella Atriz Que abriu Eu achei muito importante O relato dela Porque ela abriu A questão do diagnóstico Do autismo Que ela recebeu Há 52 anos E ela foi muito criticada Então infelizmente Há uma tendência Há uma postura Em vez das pessoas Se colocarem No lugar da outra pessoa E tentarem entender O que está acontecendo E conhecer a realidade Do outro Elas acabam criticando Aquilo que elas não conhecem Então claro Eu não vou ler Esse slide aqui Grande né Mas eu quis destacar Desse tamanho Que está aparecendo aqui Para quem está vendo Muitos Tem aqui pelo menos Uns 20 viéses cognitivos Né Uns viéses inconscientes Então para vocês verem assim Para a gente ver Como a gente incorre Sem querer Em racismo Capacitismo Etarismo Preconceito de gênero Viés de afinidade Ou amizade Contraste Comparação Eu muitas vezes Discrimino uma pessoa Por conta de um deslize Que ela cometeu Por conta de uma característica Específica que ela tem Por conta de um rótulo Que ela recebeu Eu tenho preferência Por pessoas Por eu ter uma relação De amizade Ou porque eu concordo Sempre com o que elas dizem Ou eu fico procurando Provas Ah mas se tu é Uma pessoa super dotada Por exemplo Tu tem que ter um prêmio Em tal coisa Tu tem que ser sempre Muito bem sucedido Enfim Então a gente fica colocando As pessoas à prova Né Um exemplo bizarro Que eu coloquei aqui também Correlação ilusória Que a literatura chama É por exemplo assim Tu perguntar Num processo seletivo Tu perguntar pra pessoa Qual é o signo zodiacal dela É uma coisa que Não faz sentido nenhum Então a gente Mesmo sem querer A gente acaba Incorrendo muito Nesses vieses E isso exige Um trabalho interno De autoconhecimento nosso E também de policiamento Pra gente evitar Então Ou minimizar A ocorrência deles E agora Nós chegamos Na bendita Neurodiversidade Porque achei Que era importante Trazer pra vocês A importância De diversidade Cuidado Inclusão Pertencimento Das várias Diferenças humanas E a gente Tratar a neurodiversidade Como mais um Espectro De diferenças humanas E ela é importante A despeito Do título Da minha palestra Não apenas Na TI Mas em todo lugar Em qualquer organização Claro que na TI Por exemplo Tá A gente vê Entre pessoas autistas Algumas empresas Que tem movimentos De inclusão Que eu não vou citar Os nomes Das empresas Aqui Mas a gente tem Muitas empresas De TI Que elas têm Uma contratação Intencional Por exemplo De pessoas autistas Porque elas Consideram Que essas pessoas Têm uma tendência Mais facilitada A um raciocínio Lógico A uma agilidade De raciocínio A uma atenção A detalhes A hiperfoco Isso é louvável Sim Contudo Nem toda pessoa Autista é igual Nós temos Por exemplo Pessoas autistas Com déficit de atenção A hiperatividade Então essa pessoa Já tem uma condição Diferente Nós temos Por exemplo Pessoas que são Pessoas com auto-habilidades E são autistas também Então a condição Ela é um pouco Mais complexa O que é importante Então a gente pensar Antes de mais nada Neurodiversidade É um valor humano Quando eu falo em valor Eu não estou falando Em valor monetário Eu estou falando Em essência Em forma de existir E a gente tem que Deixar de lado Essa racionalidade Instrumental O que é isso? Eu não vou tratar As pessoas somente Como números Ah, eu não vou Incluir o autista Porque eu tenho Que ter uma cota X dentro das pessoas Com deficiência Autismo é deficiência Então eu tenho Que ter tanto por cento Lá Porque a minha organização Tem mais de 100 colaboradores Vejam bem Eu não sou contra as vagas Vou falar um pouco mais Sobre isso nos minutos finais Mas se a gente trata Neurodiversidade Como valor Eu não vou colocar As pessoas só numa caixinha E só me preocupar E incluir dentro De uma vaga afirmativa A vaga afirmativa Tem esse valor Com certeza Mas eu estou falando Em algo mais amplo Então eu trato as pessoas Como um valor humano E não como Só pela utilidade Que elas têm Pela facilidade Pela inteligência Pelas habilidades Enfim Nisso Isso exige uma atitude Que ela é difícil E que é o nosso grande exercício E que é o nosso grande exercício hoje Abraçar a potencialidade E os talentos das pessoas Ok, você é ágil Você é extremamente lógica Você programa muito bem Os seus programas Normalmente não tem erros Tudo compila direitinho Você tem hiperfoco Naquilo que você está fazendo Perfeito, lindo e maravilhoso Mas se você tem uma crise Eu não quero saber de você Então tem empresa Que faz isso Para tratar Sua saúde mental Eu não quero saber de você Então O exercício Tanto para RH Quanto para qualquer pessoa Que queira abraçar A neurodiversidade É abraçar também As vulnerabilidades As fragilidades Nem toda condição É carregada Do glamour Das facilidades Das vantagens De que a gente Sempre vai se dar bem na vida Que vai fazer tudo o melhor possível Que a gente é melhor Que os outros Etc Não é nada disso E Um conceito Que eventualmente O pessoal confunde É o de neurodivergência Então vamos pensar o seguinte Neurodiversidade Pessoal É o grande ecossistema Todos nós estamos Abarcados Abarcados Abarcades Dentro Dele Porque todo mundo Aqui tem uma característica Um funcionamento Cerebral Emocional Cognitivo Diferente Certo Então a gente não fala Que existem pessoas Neurodiversas O que a gente pode dizer Que existem grupos Dentro da neurodiversidade Que são grupos Neurodiversos E quando a gente fala De indivíduos Cujo funcionamento Ele foge muito Assim da média Não no sentido De ser melhor ou pior Ele é diferente Ele é muito diferente A gente fala Em neurodivergência Então o autismo É uma neurodivergência O déficit de atenção Com ou sem Peratividade É uma neurodivergência Também Descalculia Dislexia Disgrafia Altas habilidades Superdotação São um funcionamento Neurodivergente Embora muitas vezes As literaturas Não o mencionem A deficiência intelectual Existe um debate Na literatura De que alguns autores Consideram Dentro das neurodivergências Outros não E nós temos Alguns transtornos Psicossociais Que às vezes Não se tem Estudos conclusivos Ainda sobre isso Mas que eles Têm uma Concomitância Eles ocorrem Com alguma outra Condição neurodivergente Vou explicar Transtorno de ansiedade Generalizada Transtorno obsessivo Compulsivo Pode ser comum Por exemplo Numa pessoa autista Outros transtornos De humor De humor Neurológicos Eu estava estudando Estou pesquisando Ainda por exemplo Uma demanda Que surgiu Até de uma pessoa No linkedin Eu vi ela comentar Sobre isso Se a fibromialgia Ela entraria Como uma neurodivergência A gente não tem Estudos conclusivos Ainda sobre isso Mas é uma coisa Interessante Para a gente pensar Ah Cris Então tudo é neurodivergência Não São condições Outro exemplo A gagueira A gagueira Se ela é associada A uma disfunção Neurológica Ela é abarcada Dentro das neurodivergências Também Então se a gente For pensar Tem muita característica Que foge assim Da média Que tanto As já inatas Quanto alguma coisa Com efeito mais ambiental Como o transtorno De ansiedade generalizada Que é adquirido Que é temporal Enfim Que algumas literaturas Consideram como neurodivergência Outras não Se a gente considerar Tudo isso E eu não coloquei Todos aqui Tá A gente tem em torno Vamos estimar Extrapolar 20 a 30% Da população Tem pelo menos Uma neurodivergência Então A gente não está falando De Raridade mais A gente está falando De singularidade Não é tão raro assim Neurodivergência É a mesma coisa Que deficiência O pessoal me pergunta Eventualmente sim Eventualmente não Por exemplo Autismo é tipificado Como deficiência E a gente não é portador De autismo Ninguém está carregando nada Então a questão dos termos Ela é importante também O próprio termo Transtorno Tem pessoas da comunidade Que não gostam Então a gente fala Autismo Tá O autismo Ele é uma deficiência Mas ele também É uma neurodivergência Porque ele é um funcionamento Cerebral diferente Mas a gente tem Por exemplo Autosabilidade Superdotação A gente não tem Nem CID Nem o código internacional Para autosabilidade Superdotação Mas é uma neurodivergência Também É um funcionamento Cerebral existencial Que ele é diferente Riscos que a gente tem De enfrentar principalmente Capacitismo Que é aquela questão De acreditar Que uma pessoa Com deficiência É incapaz De fazer alguma coisa Não pode se casar Não pode trabalhar Não pode produzir Não pode ser bem sucedida E a psicofobia Que tem muito a ver Com a questão Assim Se você falar Num processo seletivo Fala abertamente Por exemplo Que você tem Identificação De que é autista Tá Eventualmente a gente Não fala diagnóstico Também Porque a gente Não quer patologizar Mas vamos supor Que alguém chega Num processo seletivo E fala Que é autista Já vai vir Algum preconceito Em algumas camadas Ali E já começa A questão da psicofobia Também Bah Mas o autista Ele é meio louquinho Ele é meio tantã Tem gente que Infelizmente A gente viu Exemplos vergonhosos Na própria mídia Nessa mesma semana Há de que autismo Se resolve Na criança Com pancada Por exemplo Foi uma coisa bizarra Assim que foi ouvida E a psicofobia Por exemplo Assim Se você também Disser que está fazendo Tratamento psicológico Psiquiátrico Com apoio de medicamentos A gente falando De saúde mental Setembro amarelo Se você falar isso Em determinadas entrevistas Você já é barrado ali Então a psicofobia Ela existe sim As organizações Esse é um sonho Para além das cotas Para além de cumprir cotas As organizações Naturalmente Neuroinclusivas Elas são possíveis Já que nem sempre Identificação É uma realidade plausível Então por favor Se vocês puderem Coloquem ali no chat Se vocês pensam Se isso é utópico Outra questão Que eu não fiz também Se vocês Alguém aqui Se considera Ou pensa ser neurodivergente Ou conhece uma pessoa Neurodivergente Tá Então como Que a gente reconhece E acolhe Nesse contexto Sendo que acolher É diferente De simplesmente Aceitar E acolher É algo maior Que só respeitar Respeitar É nossa obrigação Acolher É fazer o outro Se sentir parte Se sentir valorizado Se sentir importante O que que a gente pode E precisa fazer E que necessidades temos Eu trabalho Pessoal E vocês devem estar percebendo Agora no teor Dessa palestra Que eu trabalho muito Com a visão do RH Porque eu sou uma pessoa de RH Lá no final Eu falo um pouquinho Sobre mim Tá Então Esse olhar Ele vai parecer Que é muito para RH Mas ele se estende Assim a qualquer pessoa Dentro de uma organização E a gente pode se perguntar Ah Cris Mas é tudo muito caro Para eu investir Em acessibilidade Para trabalhar Neurodiversidade Na minha organização Quando a gente percebe Que a principal barreira Ela não é financeira Monetária Ela é atitudinal Então a partir Aqui de uma lista De necessidades Para a gente pensar E que sobretudo Elas estão embasando O livro que eu estou Preparando sobre isso E que são As primeiras coisas Para a gente pensar Para incluir profissionais Neurodivergentes Seja na TI Que é onde Acaba muitas vezes Sendo mais natural Ou mais fácil E seja em outros contextos Primeiro necessidade Reconhecer a neurodiversidade Como valor humano E estratégico E reconhecer a inclusão Como intencional E atitudinal Muitas vezes Para comprar essa briga Dentro da organização Não vai ser a pessoa Que está no topo Que vai despertar Para isso Muitas vezes Vai ser uma pessoa Neurodivergente Ou um grupo Ali dentro Que vai despertar A necessidade Dessa discussão Mas as coisas Eventualmente Só funcionam Se as lideranças Elas veem Neurodiversidade Como um valor E não como um rótulo E elas têm E elas têm essa intenção A inclusão Intencional E atitudinal Ela passa Inclusive Pela interseccionalidade Que a gente comentou Antes Primeiro de tudo Eu coloquei tudo Junto aqui Porque é bastante coisa Tem que ter pesquisa Tem que ter dados Tem que ter letramento Ah Cris Mas tu tens dados Eu tenho alguns Por exemplo A gente tem Alguns estudos Mais recentes Que dizem Que cerca de 85% Das pessoas autistas Estão fora do mercado De trabalho formal Contudo A gente tem dificuldade Com os dados Pessoal Porque existe Muita subnotificação Existem pessoas Que não têm acesso A um processo de diagnóstico Qualificado Com profissionais qualificados Com equipe multidisciplinar Como deve ser Então a gente pode ter Por exemplo Mais autistas Do que aquilo Que é mapeado A gente pode ter Mais pessoas superdotadas Do que aquilo Que é mapeado A gente pode ter Mais pessoas com TDAH Do que a gente pensa ter Então a questão dos dados Realmente Ela é bem complexa E se torna interessante Que a própria organização Ela vai criando Os seus instrumentos Para captar isso Nem que seja De uma forma mais sensível O letramento Se a gente não tem Dentro da organização Tem que buscar Com palestras Com especialistas no tema Ouvir sobretudo As pessoas neurodivergentes Nada sobre nós Sem nós Não existe como criar Um letramento De neurodiversidade Sem conversar Com pessoas Com diferentes neurodivergências Criar essa sensibilização Para a importância do tema E formar os grupos De afinidade Os grupos de afinidade Muitas vezes A gente tem que ter o cuidado Para o RH Não deixar tudo Nas costas Desses grupos Eles são para apoiar A discussão Dentro da organização E não para fazer tudo Mas a existência deles Ela leva a discussão Para o coletivo E ela é muito importante Segurança psicológica No trabalho Seja você colega Ou chefe Você pode ter uma dúvida Se o teu colega É neurodivergente Ou não Mas cria uma confiança Cria uma liberdade Para ele falar Do jeito que ele quer Se ele quer Por exemplo Ficar quieto Ali no canto dele Ouvindo fone de ouvido Não insiste Para ele almoçar Naquele momento Se a pessoa Eu percebi Que a pessoa Está entrando Numa crise Tenta entender Assim E estudar Como que a gente Acolhe uma pessoa Numa crise Não pode ter mais julgamento Mais cobrança Esse ambiente É o sonho de consumo De qualquer organização Tendo neurodivergente Ou não Mas é muito importante Para a gente Conduzir esse tema Suporte ao subsistema GRH A inclusão de fato Vai acontecer Quando a gente Conseguir colocar isso Não só lá No recrutamento e seleção Mas quando a gente Torna os nossos treinamentos Por exemplo Mais acessíveis Porque tem necessidades especiais Tanto de aprendizagem Quanto de acesso Enfim Quando a gente Torna a nossa avaliação Mais justa Por exemplo A avaliação Do desempenho No trabalho remoto Com as condições Que as pessoas têm Com os estilos De trabalhar Isso complexifica Tudo que a gente Teria para fazer Processo e modalidades De trabalho Também não é uma regra Embora se fale muito Mas muitos de nós Neurodivergentes A gente tem uma preferência Para o trabalho remoto E ele salvou a vida De muita gente Então essa é uma discussão Que ela não pode parar Que pela questão do tempo Eu não vou fazer aqui Mas é muito importante Da gente pensar As formas como as pessoas Trabalham Produzem E entregam melhor Liderança e fenômenos De grupo Tem que preparar As lideranças Ah, mas eu não conheço Sobre o tema Vamos estudar Vamos trabalhar Com quem conhece Vamos abraçar Inclusive a interseccionalidade Isso torna as coisas Muito amplas E muito complicadas Muitas vezes Tu não vai conseguir Trabalhar com a neurodiversidade No momento Que tu quer Tu vai ter que incluir isso Dentro de uma estratégia Maior Da diversidade como um todo Prever e prover Diferentes formas De expressão Dos talentos Abrir esse olhar Para ver que as pessoas São diferentes Elas preferem Trabalhar de forma diferente Elas preferem Se expressar De forma diferente Tem pessoas que gostam Mais de escrever Tem pessoas que gostam Mais de falar Tem pessoas que precisam De silêncio total E que elas vão entregar Ou performar Lá um desempenho Muito maior Do que se espera Desde que a gente dê as condições E muitas vezes Como eu falei Não é nada caro Muitas vezes É uma condição atitudinal Que as pessoas precisam Quantificar e qualificar Constantemente É um grande desafio Porque como eu disse antes Muitas vezes Quantificar Há quantos autistas Nós estamos trabalhando aqui hoje Difícil Tu vai ter aqueles com laudo Vai ter pessoas Provavelmente sem laudo Vai ter pessoas Que estão tentando se encontrar E qual é a tua intenção Em identificar Tu tem que ter um quantitativo Para quê? O que tu quer fazer Com isso E o qualificar É justamente Porque a informação O conhecimento Ele tem que ir alimentando Esses mapeamentos Que a organização Tem que fazer Finalizando É esse Digamos É só uma provocação Para a gente pensar Como a gente estrutura isso Para ajudar as organizações A serem mais inclusivas Sobretudo as organizações De TI Mas não só elas Eu falo desse tema também Porque eu sou uma pessoa Neurodivergente Eu sou uma pessoa Com alta habilidade E superdotação Eu sou autista também Embora o meu processo De laudo esteja interrompido Por uma decisão minha Eu falo sobre isso No meu LinkedIn também Eu já trabalhei no passado Num projeto muito amoroso De mentoria Para pessoas trans Porque eu sou Professora de gestão De pessoas Na Federal do Rio Grande do Sul E também há quatro anos atrás Mesmo trabalhando na área De gestão de pessoas Há um bom tempo Há quatro anos atrás Eu pensei Mas por que eu não falo De neurodiversidade Eu tinha uma barreira Para falar sobre isso também Eu tinha uma certa questão De acharem que eu estava Me promovendo Que eu estava falando Coisas que não existiam Que não eram relevantes Então a gente acabou escrevendo Provavelmente o primeiro livro Em língua portuguesa Sobre uma condição neurodivergente No trabalho Que é a questão de Autossabilidade e superdotação Eu não incluí a questão Do autismo Nada naquele livro Porque era um outro momento também Mas a gente traz Esse olhar para a neurodiversidade E a gente tem um projeto Agora nesse momento Que para quem me acompanha No LinkedIn É o RH Neurodivergente Onde a gente divulga No nosso perfil Pessoas neurodivergentes Rumo a oportunidade de emprego Trabalho freelancer Enfim A partir do dia 2 de outubro A gente retoma Esse projeto Para quem quiser me acompanhar E também participar E por fim Eu tenho passado na TI Que ele me condena E ontem Como eu tinha recebido O meu leitor de disquete Eu recuperei os meus disquetes Lá de 1995 Já estou entregando a idade aqui E comecei a brincar Com o tubo Pascal Que provavelmente Alguns que estão assistindo Aqui a palestra Não conhecem Tá? Mas eu sempre gostei Da área de TI Por várias questões Acabei não seguindo Fui trabalhar com pessoas E tudo que eu pesquiso Até hoje Tem um pé na TI Tem um livro Então Depois eu posso deixar O link ali no chat E finalmente Eu deixo os meus contatos Podem por favor Escanear Ali Esse contato Ele vai abrir direto No meu LinkedIn Que é o principal canal Que eu uso Para me comunicar Então fiquem bem à vontade Para mandarem convite De conexão Para a gente conversar Lá eu faço mais publicações Sobre neurodiversidade Mas eu falo também De gestão de pessoas Em geral Porque eu também trabalho Com outros temas Como conselhos empresariais Executive as a service Enfim TI Então A gente se abre bastante Para essas discussões Eu quero agradecer Já vou tirar Da minha apresentação E agora Fico aguardando vocês aqui Obrigado Cris Acho que você tocou N Uns pontos Eu vou estar olhando Aqui para o lado Para quem está de casa Que aí eu vejo a Cris Como se eu estivesse Olhando para ela também Acho que você trouxe Uns pontos importantes Que a gente precisa falar Sim de neurodiversidade Dentro das empresas E acho que um dos pontos Mais importantes Que você trouxe É a questão de criar Um ambiente seguro Segurança psicológica Onde as pessoas Possam de fato Falar Então A gente tem visto Que cada vez mais As empresas Tem As pessoas Apresentadas Que tem TDAH Ou tem autismo E antes A pessoa não Que não colocava Isso para fora Com o medo De ser julgado Como Não vou conseguir Dar o próximo passo Na carreira Não sou capaz Então acho que Para todas as empresas Acho que ter Um ambiente seguro Onde eu posso Falar Sobre Como sou É A melhor coisa Muito obrigado Pelos pontos Que você trouxe Aqui Acho que As pessoas Que estavam Aqui online Eu vi que Teve algumas Que colocaram Aqui no chat Sobre Que tudo Acaba virando token Nas empresas Então É muito importante Fê Algum ponto Eu só queria Agradecer Porque Uma reflexão Que eu vou fazer Eu achei Muito pertinente A forma Que a Cris Trouxe Infelizmente Eu precisei Me ausentar Durante um período Que você estava falando Mas tudo Que você falou Sensibiliza Que eu ouvi Mas Uma coisa Uma reflexão Que me gerou É que a gente Precisa também Pensar em plataformas Em softwares Que sejam Mais inclusivos Eu acho Que a sua provocação Da descrição Ali embaixo Ela é um pouquinho Sobre isso também Que às vezes A gente Por mais inclusivo A gente sempre Fica devendo Em alguma coisa Então a gente Mas porque É tanta Tanta coisa Para a gente Abarcar Que às vezes A gente vai ficar Devendo em alguma coisa E Como que a gente Consegue Encaixando Né Aí quando você Trouxe a legenda Ali embaixo É É muito complexo Né Porque tem gente Que fala assim Ah, tá na moda Não, não tá na moda Ainda tem muita coisa Ainda para a gente Caminhar Né Obrigada Viu, Cris Eu que agradeço Pessoal E eu fico à disposição Já colei ali O meu Meu LinkedIn Né Fique à vontade Para Mandarem conexão E a gente Conversar mais Vai ainda não, Cris Não vai não Porque a Ana Lu Não deixa Ai, Deus A Cris citou Durante agora A palestra dela Né Esse momento Muito rico Um movimento Que ela fez De uma capacitação Para pessoas trans E eu sou uma das pessoas Que fui beneficiada Eu sou muito grata Por toda vez Que eu acho Que hoje Ainda tem um pouco Mais de visibilidade Então eu vejo Algumas pessoas Mais dispostas A falar comigo Mas a Cris Foi uma das pessoas Que quando eu não tinha Nada para aparecer Além da minha história Ela também me abraçou Me conheceu E eu espero Que ela continue Conseguindo perpetuar Esse trabalho Para que outras pessoas Também tenham oportunidade De adentrar O mercado de trabalho De entender mais Sobre capacitação Sobre diversidade E eu queria saber Cris Esse programa Que eu fui uma participante Ele está se estendendo Para outros recordes Ele tem um projeto De se estender no futuro Para quem sabe Para pessoas neurodivergentes Ou alguma coisa assim Esse programa Exatamente não O que eu estou fazendo Agora É o RH neurodivergente Só Que daí ele tem Uma outra proposta Mas eu penso Em estender o RH Neurodivergente Para uma mentoria No futuro E aí sim Daí vai ter Tem uma questão Pro bono Tem uma outra questão Com empresas Aí são sonhos São sonhos Que eu tenho Assim para além Da universidade Agora Mas eu penso Em estender assim Pegar o recorte Interseccional Sensacional Cris Muito obrigada Por toda a sua participação Tua entrega E por tudo que tu fez Por mim também Eu sou muito grata De verdade Bem? Carlos, por favor Muito feliz De te ver Aqui também Tchau 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 Tchau